Salve salve galera, sejam bem vindos então a mais um dos vídeos que eu fiz em função da Taticon, mais um dos jogos que eu gravei, hoje trazendo Breachway, é um jogo de estratégia, porque é da Taticon né, mas aqui você controla uma nave com cartas para disparar os ataques, mas num estilo FTL, Faster Than Light, mas com seu diferencial que não tem tantos módulos da nave para ficar controlando manualmente, pelo que eu já vi do jogo, então ele tem como fazer melhorias na nave, escolhas táticas diferenciadas, sinergia entre as cartas, interessantes, isso daqui é a parte bem mais que tem que ter também nesse tipo de jogo de cartas né, tripulação, que vão dar bônus específicos, e aí tu tem o caminho para fazer naquele sistema tanto do Faster Than Light, quanto num sistema que tinha também no primeiro Everspace, e aí tem como liberar novas armas e facções, coisas, é, esse demo, como tá aqui na mensagem, ele vai focar mais na questão do loop de combate com as cartas, como vocês podem ver também já tiveram algumas correções durante a demo, que mostra o empenho dos desenvolvedores com o projeto, lembra de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, comentar o que vocês acharam do vídeo, e vamos lá para a nova jogatina aqui. Uou, seleção de nave. Teve um outro jogo, que eu não lembro, aqui ó, cada, isso daqui são as cartas que cada coisa dá né, tanto tripulação, quanto as armas, beleza, 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 tá, tem como escolher outras naves com outras mecânicas, gostei. Tinha um outro jogo, eu não vou lembrar o nome, queria lembrar o nome dele, mas, ah, eu prefiro mísseis, aquela outra arma, tá, então eu, queria lembrar o nome dele, que também tinha três naves básicas disponíveis na demo, e até outras armas, até eu tô esperando ele sair, inclusive, mas não é com essa jogabilidade, ele é mais algo na linha de Star Fox. Muito bem. Aqui é bem aqui, ó. Dá pra ir escolhendo o caminho. Beleza. Então aqui não tem uma interf... Aham. Whow! Eita. Aqui tá. Beleza. Ordnance production, Energy production. Hum. Então tá aqui. Um tem como colocar mais, beleza. Não tem como colocar mais, beleza. Clica no meu botão. Aqui tem como destruir. Ah, vai ser o máximo. Tá, peraí. Vamos focar aqui. Se bem que acho que isso aqui vai ser melhor. Beleza. Tá, aqui. Então terminando aqui, vai para o outro. Aqui combates de elite que devem ser mais difícil. Beleza, vamos lá. Primeiro combate que é... Barreira, expandir a capacidade. Sistema de cartas até aqui é bem simples. Que aqui mostra os módulos do inimigo. Se eu destruir esses módulos, eles param de jogar determinadas cartas. Não que eles vão ficar sem poder jogar cartas no caso, né? É... Basicamente... Tá... Todas... Clica aqui... Não dá para dar. Espera aí... Foi ali... E a arma... Uhum... Tá, aqui eu perdi. Então... Vamos lá. Mais escudo. Aqui é o Holden. Ah, não. Me atacou? Target Lock. Tá... Não tenho como dar Drown. Ok. Hum... Vai. Destruir. É importante isso de primeiras capacidades do inimigo de atacar. Só que ele tivesse como reparar. Mas para reparar eu acho que teria que ganhar escudo, né? Posso ter feito errado de não... De não ter reparado... Forever Combat... Tá... Deixa eu ver... Não veio nenhum míssil. Hum... Aí vem mais uma carta. Interessante... Tá... Vamos lá então aqui. Ok... Ah, mas aqui eu não tenho nenhuma opção. Então é basicamente só sair para o combate. Uou... Míssel... E te torno direito, tá? Hum... Tá... Tá... E vai lá... Vem... Tard... Tard... Ah... Que é que eu tenho de usar Drown. Tard Lock. Beleza. Que foi? Não tem como dar... Barreira, tá, eita, eu tinha que ter feito diferente, tá, barreira, laser, só tá vindo laser, não tá vindo os mísseis, porquê esse, ah, não tá vindo os mísseis, ah, depleted, não entendi, era para ter ganho isso aqui, mas não ganhei não, beleza, Ah, no turno seguinte, vou levar 4 de dano. Barreira. Foi. Esse aqui é interessante, mas eu vou pegar essa pra ver como é que é. Certo. Por enquanto está relativamente tranquilo. Vou colocar o MyTrendStore, não tem como colocar ele aqui, certo. E aí, vamos para o Credit Cache, mais 50. Não tem como ir para lá, 5 mil para cá. O que vai ter aqui? Beleza. É fácil de descobrir qual que eu vou atacar primeiro, né? Tá, peraí. Tem que mirar barro. Fica 3 turnos ativados. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Não vai dar dano não. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. O sling foi des... tá. Ah, peraí, tem como colocar... Shield, resource bay... Eu acho que agora ele vai equipar lá, certo? Shield, subsistema... Opa! Ué? Ah, arrasta ele aqui pra lá e não de cá pra lá. Beleza, vamos pro próximo então. Uhum, preparado pra docar. Uhum. Store. Light flag. Quad flag. Wow. Follow up. Uhum. Reparar tudo. Não dá pra juntar aqui. Foi. Não, não dá pra reparar tudo. Não dá pra reparar aqui. Foi. Bom, tudo bem. Agora tem uma quad flag. Se essas quad flags ajudarem a evitar mísseis, por exemplo, eu vou ficar muito feliz. subsistema, caixa, escape pod. Uhum. Uhum. su influential. industrial missile. Shield pounds... Viewing boos apresenta. Beleza, foi. Gente, tô rei um monte de armas. Caraca, os dois mísseis já atingiram. Beleza, conservation. Arma desativada. Aí eu não vou ativar escudo só para os caras, mas dá para fazer isso tranquilo. Doze. Vai ter usado antes. Vamos ver só a dama de... Tá. Uhum. Foi. Ok. Meu filho não vai aguentar mais muito não. Não tô nem gerando muito calor ali. Foi. PTC Array? O que que é o PTC Array? Ahn. 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 Modulo auxiliar. Interessante. Gostei. Já tô me sentindo muito contente com a possibilidade de customização desse jogo. E olha que ele é simples, não tem nada demais por hora. Ahn. Subsistence. Cache. Escape pod. Ahn. Tem dois. Combates de Elite. Antes. Então vamos aqui. Command Unit. Shield. Ahn. Ahn. Eles não vão para trás. Ahn. 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 Preparados para combate com vantagem. Ok. Tenho mais uma carta. Ahn. Isso daqui custa um para cada outra. Então não vale a pena. Então não vale a pena. Tá. Isso daqui... Ahn. Eu vou gastar. Eu vou gastar. Pirate. Bills. Pulse. Cutting beam. Certo. Mostra as cartas que eles vão nos sair. Eita. Certo. Não tem nenhum vindo. Tá. Ahn. Coisa linda. Faltou carta para disparar. Os deles tem 26 de vida. Então vale a pena usar esse daqui. Tem que ter usado esse aqui primeiro. Razer pulldown. Não vale a pena ainda usar os... Exato. O bom é que esse daqui é um em um, né? Tá. Pulse Burst. Tá. Aquele ali voltou. E eu tenho como usar... Dois. Foooi. Melhorar o equipamento. Ainda mais um PDC Array. Ainda mais um PDC Array. Nossa. Essa carta ali que dá... Munição muito boa. Relentless. Returning attack. Carphone. Scarphone. To your hand. Every time you play an attack. Hum. Just turn your attack. And... Tem umas coisas boas. Ahn. Não é ruim. Como... Aí vai agora virar primeiro combate de Elite. Vamos ver se eu consigo sobreviver esse daqui. Beleza. Hum. Tamo com vantagem. Ok. Tá. Então antes de usar os... Antes de usar, tem que destruir os PDC. Ahn. Certo. E agora impedi ele de usar. Ahn. Dá pra usar. Ahn. Não. Não. Não tem por que usar esse daqui. Ou tem. Quão mais útil é ter isso por hora. Não. Posso usar pra... Usar né. Ok. Míssel atingiu. Perfeito. Dá pra ver bastante coisa ali. Tá. É... É... 3D... De dano. Tem como causar dano suficiente? Tem como causar dano suficiente. Tá. Vamos usar esse daqui. Pinsweep. Eu quero... Eu quero... Eu... Se bem que esse deli é o... Estruro nesse turno. Tá em cima. Foi. Então... Barreira. Certo. Fortify, 3rd block. Ah, não tá tão difícil, eu achei que seria bem mais difícil. Ok, nesse turno ele volta a ter um escudo, então eu posso usar essa carta, aí eu tenho como disparar só um pirate, e eu destruo logo os PDC, um cara não poder usar, não poder bloquear meus mísseis, e aqui é só acertar, não importa o que, ah, ele tava com escudo e eu não vi, ah, como não tem gente operando e ele não tá usando, é por isso. Deveria ter pego aqui de lá, mas não faz sentido eu querer pegar isso daqui, senão vai ter, hum, deixa eu ver, o que que vai ter, firecracker, 2 de de meio, hum, ah, isso daqui, problema é o custo dele depois, vou pegar esse daqui pra começar, certo, e se eu conseguir mais um tripulante pra operar a minha nave, tá valendo, só que eu acho que eu não vou ter mais um, então eu comprei de graça, né? deixa eu ver aqui, pulse shield, aqui shield mk1, barrier, palisade, o que que isso daqui dá? isso daqui é interessante, overload pra laser, certo, não achei tão interessante assim, mas enfim, preparar-se para combate, sem vantagem, não tem ptc, eu tenho 6, então vou passar disparando todos os mísseis que eu tenho, beleza, já levou um monte de dano, tá? Uma nave com bastante escudo, tá, barreira, modificador de escudo, só se eu tiver escudo. A única coisa que tem para atacar... Overload... Ah, terceiro ataque... Barreira... Tem que ser o terceiro ataque... Nossa, para conseguir um terceiro ataque... Como é que é, para conseguir um terceiro ataque? Não é tão simples assim não. Vamos ver... Bom, estou usando bastante laser. Dá os três... Carve from discard party... Gostei... Banha de carga tem limite... Não tem como voltar... Tem como avançar... Vantagem... Perfeito... Bom, pelo que eu estou vendo não vai ter muito mais do jogo para se mostrar... A não ser... Essas coisas que eu já estou mostrando aqui para vocês. Então provavelmente eu vou chegar no chefe e vou encerrar. Um... Repeater... Espera aí... Vamos para o Flats... Não é esse primeiro... Primeiro... Esse aqui... E aí... Take... Ahn... Aqui tem uma Flats... Beleza... Foi... Não quero a Flats... Não quero a Flats... Atacando... Não quero... Fire Crackle... Não adianta ele ter o negócio que dá dano... Se ele não consegue... Atacar... Mas ele vai conseguir atacar... A menos que eu consiga... Destrir... Mas eu não tenho como destrir porque vai me faltar dano... Então... Beleza... Posso tirar um desses e colocar lá, né? Nossa... A Flats deu muito dano... E tem duas Flats... Hmm... Ok... Acho que aqui já posso ter rateado... A próxima é um Elite... Tem 8 de dano... Eu tenho 6... Ah... Peraí... Ah... 1... Nossa... Nossa... 18... Isso daqui eu tô com muito... Não preciso usar tanto... Ah... Ah... Então... Existe chance de eu já não sobreviver a próxima... Ah... Ah... Combate de Elite... Não tenho como voltar... Vamos lá... Ah... Comecei com vantagem... Menos mal... Preciso manter o máximo possível de escudo... E eu comecei sem escudo... Legal... Ah... Tem PDC... Tem Míssel... Tem Flak... Tem Iron... Tem... adopted... Então... Tá... Tá... Punkzinho esse daqui... Mas eu posso começar... Atacando o Iron... Tá... Ok, isso foi. Quatro firecracker. Tá, ele tem um PDC Burst aqui, Starflare. Vamos começar aqui porque ele vai usar o PDC. Expandir a capacidade. Isso vai ajudar. Não tinha missil vindo, mas tudo bem. Ele não vai usar o PDC no próximo turno. Vamos lá. Ah, destruiu o missil. Não, foi uma barragem leve mesmo. Ou não, destruiu o missil. Rearm, mas eu não tenho como usar esse dele. Tenho como usar esse daqui. Ele vai usar arm PDC. Nossa, eu estou... Se lançar na ordem correta, uma outra coisa que dá para fazer é usar um missil para derrotar um PDC e aí os outros dão dano. Como ele não usou, não fiz muita questão de usar. Só que eu estou levando muito dano. Eu estou preocupado. Ele tem 10 de HP. Mas esse daqui dá 2 de precisão. Tá, eu acho que foi. Por pouco, mas foi. Beleza. Agora uma estação espacial. Começo reparando as coisas que eu tenho. Tá. Force Dicipator. E... Missile de... Não, isso daqui é porque. Shield Generator. Missile de... Missile de... Missile de... Destroir. Fala de Defense Protocol. Não, isso daqui é mais interessante. Missile de... Sim. Esse bicho só tem um básico aqui. Ai, ó. Inútil aqui. Bom. Ok. Pelo menos consegui reparar a nave. E vamos lá. Impulsando a flag porque não tem tripulação. Impulsava de tripulação. Estupidez. Doca de manutenção. Ótimo. Mais um combate com vantagem. Bom. Por oros. Esse daqui eu já enfrentei. Beleza. Target Lock. By here. Conservation. Não vai usar no primeiro turno. Vai usar no segundo turno. Mas ele não tem PDC. Mas ele não tem PDC. Mas ele não tem PDC. Tem barreira. Começou com 3 de barreira. Tá. E aí? Vamos fazer essa daqui. Pra começar. E aqui. Nossa. Tá. Agora vai ter o... Sentido usar o PDC. Destruiu. Foi... Um firecracker. Perfeito. Um, 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 um. Um, um, um. Tó. VOLLY. Eu não acho que eu consigo derrotar esse cara nesse turno. Então vamos lançar aqui, talvez no próximo eu consiga. Três mísseis, sete de dano. Devia ter lançado um míssel, não? Caraca, vai doer. É, ainda não deu tanto, mas doeu. Destruir agora. Melhorar o equipamento. Deplete. Vamos ver essa dali o que faz. Beleza, agora vamos para a batalha final. Não dá para voltar, que é o chefe. E aí depois libera. Já comecei em desvantagem. Uou. Olha o tamanho da nave inimiga. Flak. Beleza. Tu tem PDC? Tem Flak. E Vindicator. Não tem PDC. Então... Nossa, tudo que tem. Podia não ter gastado aquela carta e usado essa outra, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Target Lock. Um, dois, três... Titanium Shells. Gente... Só ver os nomes desses negócios, depois eu ficar pensando no negócio. No que que eu vou receber de dano. E pior que receber desvantagem contra um chefe, que claramente é um problema. Ainda que eu esteja conseguindo reduzir aos poucos a desvantagem. Tá. Um destruído. Ah... Não deu dano. Zero por cento. Ah, porque eles estão com escudo, né? Então tá. Rearmar-se. Nossa, o cara tá com muito escudo. Cubra esse bicho absurdo. Au. Generator cooldown. Calma. Pra começar. Uhum. Tá. Esse daqui tem. Então começa... Acho que esse daqui vai ser melhor, na verdade. Foi. E aí, esse daqui vai aqui. Isso. Sweet ammo. Trat guard munitions. Tá. Nossa. Outro escudo. Tá. Tá pesada essa luta. Bem mais pesadinha do que eu achei que seria. Bem mais pesadinha do que eu achei que seria. Tá pesada essa luta. É que eu não tenho como usar o amplificador de escudo... Ah, traz de novo com o escudo... Não adianta... Traz de nada, vou esperar aqui... Vai dar dois... Agora eu precisaria... Sem escudo... Ah, pelo menos está sem escudo... Tá, vamos lá... Vai voltar a disparar escudos... Ah, é mísseis no caso... E eu não tenho PDC, mas eu tenho escudo... Foi, isso já me ajudou bastante... Já consegui empatar o HP... Não quis... Ah, desce... Nossa... Ah, levei muito golpe... Troca de munição... Troca de munição... Pairer Pulse... Poderia ter usado amplificador de escudo... Ah, usou de novo o amplificador de escudo... Vamos aqui... Destruí o escudo dele para começar... Ele está usando escudo a cada turno... Que raiva... Tá... Ok... Vamos ver o que que eu consigo fazer... Eu consigo usar uma barreira... Disturbo... Nossa... É... Eu posso tentar impedir ele de usar escudo no próximo turno... E torcer para sobreviver... Se eu sobreviver... Daí no próximo turno... Eu mato ele... Mas... Enfim... Eu sei que não vai ser fácil... Eu consigo usar o repeater... Ah... Ótimo... Ah... Starflare... Board of Shorter... Tá... Isso... Ganhei... Ah... Gente... Essa daqui foi Punk... É... Eu senti essa daqui sendo Punk... Capaz de morrer na próxima luta... Só por... Por falta de... De recuo... De vida... Para continuar a batalha... Não sei nem se o tutorial vai... O CD vai deixar ir além disso... Mas... Acho que vai... Então... Posso... Combi pra onde... Foi... Saiu... Terminou... Bom... Bom gente... É... Esse é o jogo... Eu achei divertido... Desafiante... Tem essa mecânica das cartas... Que... Por ter o elemento aleatório... Pode... Gerar... Certo... Nervosismo... Nas pessoas... E... Incômodos... Mas... Eu achei o jogo... Bem divertido... É... Acabei fazendo a questão de ter uma arma que não tinha ninguém pra operar ela... Mas... Enfim... Coisas da vida que a gente vai fazendo enquanto vai aprendendo o jogo... Tô com 9 de HP... Duvido... Duvido... Que eu consiga vencer muitas lutas a mais... Mas... Sendo luta simples... E conseguindo chegar numa... Estação de manutenção... Ou numa... Estação espacial... Tá resolvido... Eu vou ficando por aqui... Falou... E até... Até mais... Tchau... Tchau...